Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, tô vindo aqui hoje rapidinho pra falar com vocês sobre o Códigos Lucrativos. Ultimamente, eu tenho recebido muitas perguntas sobre esse aplicativo e eu vim aqui exatamente pra falar pra vocês se ele é tudo isso que estão comentando. E eu quero aproveitar esse vídeo também, viu, gente, pra deixar aqui alguns alertas sobre o Códigos Lucrativos. Então, não sai desse vídeo, fica aqui até o final, que eu tô trazendo muita informação importante e, claro, né, pra você não perder nenhuma delas. E o link, viu, gente, o link do site oficial do Códigos Lucrativos, eu já tô, inclusive, deixando aqui abaixo na descrição. Tô colocando o link do site oficial aqui na descrição e vou deixar também fixado no primeiro comentário pra vocês irem lá, né, no site oficial, dar uma conferida com mais calma depois. E vamos lá, né, pessoal? Agora, o que que realmente é, afinal, o Códigos Lucrativos? Como é que esse aplicativo realmente funciona? Ou melhor, como é que a gente consegue, de fato, ganhar dinheiro com ele? Bom, gente, Códigos Lucrativos, como eu já falei pra vocês, é um aplicativo. E esse aplicativo, pessoal, ele funciona basicamente como intermediador. Então, ele fez uma parceria com algumas empresas e quando você acessa, quando você entra ali no aplicativo, você vai por lá receber códigos. Com esses códigos, pessoal, você vai realizar algumas tarefas pra essas empresas que têm parceria com códigos lucrativos. E, gente, ó, as tarefas são bem simples, bem fáceis, tá? Você não precisa se preocupar. Pelo seu celular mesmo, você vai realizando, né, todas as tarefas que são propostas. E conforme você vai realizando essas tarefas, você vai sendo remunerado, né? Você vai sendo pago por cada tarefa realizada com os códigos que você recebeu. E falando em pagamento também, viu, gente? O aplicativo, ele paga tudo direitinho. Paga sempre por Pix. E você recebe também seus pagamentos de acordo com a quantidade de tarefas que você realiza. Ou seja, quanto mais tarefas você vai realizando, maior vai sendo o seu ganho, né? Mais você vai faturando. Só que assim, pessoal, lembra que eu falei lá no começo do vídeo que queria deixar uns alertas aqui pra vocês, né? É, o primeiro alerta é pra que vocês não comprem esse aplicativo na ilusão de que vocês vão ficar ricos com ele. Ah, vou comprar aqui e vou ficar rico milionário. Não, você não vai, tá? Não acredite em quem te falar isso. Esse aplicativo, ele é realmente um aplicativo muito bom e eu falo por experiência própria porque eu também utilizo códigos lucrativos. Todo mês eu consigo ali um faturamento acima do que eu estava esperando e que me ajuda em muita coisa. Consigo pagar umas continhas aqui de casa. Me ajuda também a comprar algumas coisas que eu esteja precisando. Só que assim, gente, apesar de ser um aplicativo incrível, ele é um aplicativo de renda extra apenas, tá? Não é um aplicativo que vai te deixar milionário, não. Você não vai ganhar rios de dinheiro com ele, não. Ele vai te ajudar a complementar a sua renda. E o segundo alerta que eu queria deixar pra vocês, pessoal, é só pra que vocês tenham cuidado com o local onde vocês vão tentar adquirir o código lucrativo. Porque ele só pode ser adquirido lá pelo site oficial. E como a gente sabe, né, quando o assunto é compras pela internet, a gente precisa sim ter um cuidado redobrado. Pra que a gente não corra nenhum risco, né? Infelizmente, tem casos aí de pessoas que não se certificam, que colocam seus dados em sites não oficiais e que acabam sendo vítimas de golpes. Então, muito cuidado, viu, gente? Muita atenção. E como eu falei pra vocês, né, o link do site oficial do Códigos Lucrativos eu já deixei, inclusive, aqui abaixo na descrição justamente pra ajudar vocês. Sem falar, viu, gente, que lá pelo site oficial vocês também têm direito à garantia. Então, você tem um tempo, né, pra testar o aplicativo, que é o tempo da garantia. E caso, depois desse tempo, desse teste, você não fique satisfeito, é só entrar em contato com a equipe e solicitar o reembolso. E, pessoal, essas aqui eram exatamente as informações que eu queria repassar pra vocês. Códigos Lucrativos é um aplicativo que eu particularmente recomendo muito, tem dado muito certo pra mim e eu tenho certeza que vocês também vão ficar muito satisfeitos com ele. E caso tenha ficado qualquer dúvida sobre o aplicativo, viu, gente? É só deixar aqui abaixo nos comentários. E é isso, pessoal. Vou me despedindo por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.